Vamos cantar juntos nesta noite, vamos adorar a Deus, vamos cantar Desbravador aí onde você está Grava seus stories e canta comigo e me marca que também vou repostar, tá bom? Espero que de coração possa ser de bênção pra você e vamos adorar juntos a nosso Deus Eu sou o Desbravador, pega aí uma forte energia gente, eu amo ser Desbravador, vai! Eu sou o Desbravador, tu és meu salvador, canta comigo! Eu sou o Desbravador, tu és meu salvador, tua lei realmente vou cumprir Eu não tenho mais temor, pois você me libertou, derramou seu sangue por mim E não importa a provação, estás comigo E não importa a aflição, me guiarás, meu Senhor Canta, eu vou lutar Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrumbar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me renderei, e não me renderei Se estás comigo nada eu temerei Com tua força poderosa enfrentarei E o meu coração esta música levarei Eu sou o Desbravador, eu sou o Desbravador Eu sou o Desbravador, tu és meu salvador, tua lei realmente vou cumprir Eu não tenho mais temor, pois você me libertou, derramou seu sangue por mim E não importa a provação, estás comigo E não importa a aflição, me guiarás, meu Senhor Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrumbar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me renderei, e não me renderei Se estás comigo nada eu temerei Com tua força poderosa enfrentarei E o meu coração esta música levarei Vai todo mundo, eu sou o Desbravador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E não importa o que dirão A gente vai te seguir Não esqueça que tu és rei dos reis Vamos trabalhar por ti Mãe, canta comigo Eu vou a todas as barreiras, vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar Eu vou lutar Eu vou lutar A todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me renderei Se estás comigo nada eu temerei Com a força poderosa enfrentarei E é meu coração esta música levarei Eu sou, eu sou o desclavador Vai! Oh 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 Eu sou o Desbravador, gente De coração eu estou muito feliz Por estar aqui cantando com vocês Louvando com vocês E mais aqui pra frente Vamos ter mais música Um beijo pra todo mundo que está aqui na live Deus te abençoe